Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este vídeo aqui é para anunciar o lançamento do nosso curso LTSpice avançado finalmente saiu esse curso que muitos estavam esperando que vamos demonstrar para você vários truques do LTSpice e muito conhecimento para você fazer simulações profissionais como sabemos o software LTSpice é um software 100% gratuito e tem recursos avançados, recursos praticamente ilimitados onde vamos trazer para você nesse curso bastante desse conhecimento para você dominar o software, ser um expert no software nós focamos bastante nas diretivas da linguagem Spice que com elas nós podemos trabalhar com vários parâmetros dos nossos circuitos como nós batemos na tecla ao longo do curso, você verá realizamos o desenvolvimento das simulações sempre pensando em como o circuito se comportará na prática você está entendendo? então o LTSpice permite isso nos permite prever qual será o comportamento daquele circuito em uma situação prática tenho certeza que tem conteúdos jamais vistos em LTSpice basicamente o meu conhecimento de anos neste software dediquei bastante neste curso avançado que com certeza complementa os cursos anteriores o básico e o intermediário o link está na descrição o curso na pré-venda tem 50% de desconto já está aplicado você já pode assistir o curso na íntegra ele está disponível por completo já para você então você pode começar a estudar hoje mesmo e maratonar o curso se assim preferir está aqui, confira o link na descrição e aproveite esta promoção de pré-venda lançando hoje este curso é isso que você vai gostar demais eu tenho certeza e vai ajudar bastante nos seus projetos de eletrônica pode ter certeza disso eu convido você agora para darmos uma olhada nos conteúdos do curso eu comento um pouco sobre ele carga horária de 18 horas uma carga horária excelente 20 aulas para você exclusivas acesso vitalício e certificado de conclusão e é claro a didática consagrada WRKids que você já conhece vamos conhecer os conteúdos do LTSpice avançado estou aqui na plataforma do curso você acessa o link aqui embaixo faz aquisição já está com o desconto aplicado de novo você acessa e o curso também já está pronto na íntegra para você começar a estudar hoje mesmo não necessariamente os cursos básicos e intermediários são pré-requisitos para esse avançado só que eu recomendo que você faça também caso não tenha feito porque eles contém várias dicas vários truques vários exemplos de simulações que não foram abordados aqui no avançado então também tem bastante conteúdo sensacional para você são três módulos o primeiro é dominando o ambiente nós temos uma introdução com as explicações do curso instalação da versão mais recente do LTSpice para utilizarmos no curso de novo é um software gratuito você faz o download ele é super leve isso é muito legal também conhecendo o ambiente nós vamos ver cada um dos detalhes do software para você se ambientar mesmo você que já utiliza o LTSpice é bom ter essa noção e revisar algumas questões aqui já falamos de fontes de tensão e corrente apresentamos todas as fontes de tensão e corrente possíveis que estão contidas no simulador e os métodos de simulação também apresentando todos os métodos de simulação sempre com exemplos práticos no software esse é o módulo 1 no módulo 2 vamos focar nas diretivas na linguagem Spice então nós temos duas aulas para estudarmos todas todas as diretivas presentes nesta versão mais atual do LTSpice para que você conheça elas verá exemplo prático delas e saberá onde e quando aplicá-las elas são realmente muito úteis para as nossas simulações avançadas elas nos permitem vários recursos várias funcionalidades para os nossos circuitos simulados que sem elas não seriam possíveis então nós temos vários parâmetros que podemos trabalhar durante a nossa simulação e você vai conhecer todas as diretivas possíveis nessas duas primeiras aulas aí entramos com o projeto de um pré-amplificador já trazendo essas diretivas para simulações na prática para entendermos de fato todas as utilidades delas desenvolvimento de um modulador AM então um hardware possível para você construir se quiser na sua bancada um modulador AM quem gosta de telecomunicações vai adorar essa aula com certeza e você que ainda não conhece muito esse mundo vai ter a curiosidade de estudar ainda mais análise de fonte linear regulada com transistores exploramos várias diretivas úteis também para medida para verificação de eficiência da fonte você pode aplicar tanto em fontes lineares quanto em fontes chaveadas esse é o módulo 2 e aí o módulo 3 é o que tem o maior número de aulas nós temos aqui um amplificador de áudio onde nós vamos trabalhar com o WAVE o LTSpice tem suporte para o WAVE vamos utilizar um exemplo de áudio real então uma música mesmo WAVE então você vai ver como você pode simular um amplificador e ver o resultado de uma música nesse amplificador ali no LTSpice olha que fantástico fantástico esse recurso você vai gostar demais da galera do áudio tenho certeza criando um CI PWM vamos também aprender a criar os nossos próprios componentes a partir da modelagem do circuito geração do subcircuito criação do símbolo e integração de ambos então aqui um exemplo inversor de tensão com SPWM então aqui eu trago uma simulação para você que gosta dessa área de potência é um inversor de tensão que você poderá se basear para gerar um inversor senoidal puro a partir da técnica de SPWM conversor DC-DC em malha fechada vamos estudar com detalhes um conversor DC-DC e fechar a malha de realimentação no simulador e ver como o circuito se comporta também muito útil para projetos de conversores DC-DC fontes chaveadas e eletrônica de potência no geral vamos criar um conversor digital analógico um DAC utilizando as fontes de comportamento arbitrário do LTSpice para abrir um leque de possibilidades muito amplo esse conteúdo para você vai expandir ainda mais os seus horizontes também vamos gerar um sinal de circuito real o que significa isso? você tem um circuito prático no seu laboratório de qualquer placa de algum projeto de algum sistema industrial você pode pegar um dos sinais qualquer sinal desse circuito e gerá-lo no LTSpice vamos supor que você tem um sinal que precisa aplicar aquele sinal no circuito que você está começando a simular para depois fazer a prática você pode gerar isso no LTSpice e mostramos em detalhes nesta aula aqui também perdível amplificador valvulado para quem gosta dessa área podemos simular válvulas no LTSpice e além disso nessa aula eu mostro como você reúne vários pequenos fragmentos de um projeto para compor um projeto mais complexo está imperdível também demonstro como criar um potenciômetro linear e também logarítmico você também vai utilizar em muitos circuitos em muitas simulações criando um gerador de funções para uso em simulação essa aula está bem legal também que eu demonstro como você cria uma fonte que pode definir os seus parâmetros da forma que você quiser para ter um gerador de funções simulável no LTSpice então é um é como se fosse um instrumento para você utilizar no próprio LTSpice para os seus projetos futuros uma aula bem legal e por fim encerrando aqui em grande estilo eu diria criando uma memória EEPROM olha só o que dá para fazer no software LTSpice muitos afirmam que não conseguimos simular microcontroladores no LTSpice eu desenvolvi uma EEPROM simulável utilizando apenas a linguagem Spice e você vai ver isso nessa aula de conclusão tenho certeza que vai gostar demais vai expandir ainda mais todo o seu conhecimento e quem sabe a partir deste primeiro projeto aqui que é uma memória não volátil uma memória ROM própria do LTSpice podemos pensar aí em projetos futuros para o desenvolvimento de um sistema microprocessado que possa rodar no LTSpice ainda que seja em simulação estática que é o que o software possibilita quem sabe no futuro não seja possível criarmos aí pequenos processadores e ir evoluindo para quem sabe trazer um microcontrolador completo é possível eu acho que é possível sim essa EEPROM ficou demais você vai gostar eu diria que o curso inteiro praticamente se paga só com essa aula aqui mas as outras aulas tem muito conteúdo demais para você faça hoje mesmo o link está aqui na descrição e agora um último recado para você que chegou até esse ponto do vídeo você não fez ainda os cursos básicos e intermediários deixamos a oportunidade para você adquiri-los também com 50% de desconto demais isso não concorda os cursos estão aqui na descrição só que o básico e o intermediário você vai aplicar o cupom de desconto que é LTS50 também está aqui embaixo LTS50 no básico e no intermediário então se você ainda não adquiriu a trilogia LTSpice você pode adquirir toda ela com 50% de desconto super promoção para comemorar o lançamento do LTSpice avançado um curso que sem dúvida você precisa ter você vai avançar demais nos seus conhecimentos de eletrônica e principalmente desse simulador fantástico tem dúvidas ainda sobre o curso pode postar aqui nos comentários vamos atendê-lo esqueci de falar do canal de suporte tem canal de suporte exclusivo comigo nesse curso tá o curso LTSpice avançado lá na primeira aula eu dou todas as instruções então você tem o suporte garantido diretamente comigo neste curso tá certo aguardo todos vocês cada um de vocês no LTSpice avançado vamos evoluir cada vez mais na eletrônica por hoje é isso eu vou ficando por aqui continue acompanhando os nossos vídeos aqui do canal e invista no seu conhecimento é muito importante e o certificado vai agregar demais no seu currículo pode ter certeza tá certo abração sucesso vejo você no LTSpice avançado o LTSpice o LTSpice